A Coréia do Norte conta com um dos maiores exércitos do mundo, com cerca de um milhão de soldados ativos e mais de seis milhões de soldados em reserva. Mas isso não se trata apenas de um povo extremamente patriota. Todas as pessoas, homens ou mulheres, são obrigados a servir e, com isso, aceitar as horríveis condições propostas durante o serviço militar obrigatório. Os soldados dividem um quarto onde dormem em beliches cerca de duas dúzias de pessoas para cada uma dessas salas. O colchão das camas são feitos de cascas de arroz em vez de algodão, de forma que o colchão absorve o odor do suor dos soldados e mantém um cheiro forte no dormitório inteiro. As condições de higiene são precárias, com pouca qualidade nos banheiros. Se é que estes são existentes. Em alguns lugares no interior do país, há pavilhões onde simplesmente não há banheiros de forma que os soldados são obrigados a fazerem suas necessidades na frente dos outros, sejam homens ou mulheres. A fome é uma realidade para toda a população norte-coreana, inclusive os soldados que, em sua maioria, são mal nutridos e, por conta da rotina pesada, desenvolvem problemas de saúde rapidamente. Alguns chegam a serem dispensados por se tornarem inúteis ao exército. Quando a situação fica crítica, os soldados de maiores patentes ordenam que os de menor poder ir atrás de fazendas para roubar os alimentos produzidos pelos cidadãos. E se, por um acaso, esses soldados forem mal sucedidos em sua tarefa, eles podem ser punidos quando retornarem. Além de doenças, a má nutrição e os treinamentos acabam prejudicando até mesmo as funções naturais do corpo humano. Dessa forma, é muito comum as mulheres, após seis ou um ano de serviço, terem a menstruação interrompida, que também se deve ao estresse que todos os soldados sofrem nesse ambiente. A Coreia do Norte tem o serviço militar mais extenso do mundo. As mulheres devem prestar no mínimo sete anos e os homens são obrigados a servir por dez anos. Ambos devem prestar o serviço militar obrigatoriamente, após completarem 18 anos de idade. Até mesmo aqui no Brasil, existe o serviço militar obrigatório somente aos cidadãos do sexo masculino, que completam 18 anos. Porém, quando a nação está em paz e já há um grande número de membros no exército, como é o caso nos últimos anos, muitos acabam por serem dispensados desse serviço obrigatório, que tem uma duração de 10 a 12 meses. A situação no país é de que não há muito dinheiro, pois todo o dinheiro que o governo tem, ele investe em armamento. Assim, cada soldado recebe um salário mensal entre 5 e 10 mil won, que é cerca de 2 a 3 dólares, isso para sobreviver o mês com quase nenhuma ajuda do governo no exército. É difícil acreditar que tem pessoas que sofrem tudo isso e ainda apoiam o regime que atualmente é comandado por Kim Jong-un, mas eles quase são obrigados a isso também. Já que estar no exército já faz com que você esteja apto para receber uma lavagem cerebral. Cerca de 60% do tempo dos soldados são dedicados a aprender sobre a ideologia de Kim Il-sung e Kim Jong-il. E apesar de muitos soldados e cidadãos estarem insatisfeitos com o atual ditador, muitos apoiavam tudo que o país passou até a morte em 1994 do antigo líder e também aquele que fundou a Coreia do Norte, Kim Il-sung. Mas antes mesmo da morte do antigo líder, já haviam muitas fugas do país. Alguns soldados conseguem reunir coragem o suficiente para tentar fugir para a Rússia e China e, posteriormente, para a Coreia do Sul. Mas essa fuga arrisca mais do que a vida deles. Se forem capturados, eles são torturados e deixados para morrer de fome em alguma cela. Há alguns anos, até mesmo a família dos desertores eram punidas. Mas agora há tantos soldados que fogem que é impossível para o exército lidar com tantas pessoas e seus familiares. Se gostou do vídeo, deixe seu gostei e comentário aí embaixo. E se inscreva no canal para mais conteúdo desse tipo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.